Para quem só agora chegou, o meu nome é Érica Monteiro e este é o meu canal Make Up by Érica. Sou maquilhadora, fotógrafa e assistente de bordo numa companhia aérea. O canal está a ser remodelado, por isso decidi apagar alguns vídeos mais antigos e com pouquinha qualidade e pôr mãos à obra com vídeos novos sobre maquilhagem, moda, making-offs dos meus trabalhos, vlogs de algumas viagens, sem esquecer, claro, a ajuda preciosa do meu sotor. Enfim, convido-vos a entrar um bocadinho no meu mundo. Espero que gostem e me acompanhem nesta aventura. Se inscreva no canal e ative o sininho.